Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo. Neste sabadão, o Botafogo ainda não divulgou a lista dos relacionados, deve divulgar no final da noite de hoje. E a gente tem algumas dúvidas, né? Por exemplo, o Lucas Fernandes vai ou não ser relacionado, ele que não participou da última atividade? Você tem ali Daniel Borges, que treinou durante toda a semana, ele conseguirá ir para essa partida? Não sabemos, uma coisa é certa, Cuesta está fora devido àquela questão contratual com a equipe do Internacional, e devido a isso, o grande zagueiro do Botafogo não vai conseguir enfrentar a sua equipe. Dúvida, quem joga? Sampaio ou Canu? Canu sempre atua pelo lado esquerdo da defesa, Sampaio joga mais pelo lado direito, mas o Adrielson jogou boa parte da sua carreira pelo lado esquerdo. Então é uma dúvida que existe, quem vai jogar pela lateral direita se o Daniel Borges for relacionado? Ele ou Mezenga? São muitas questões, pelas pontas, quem ele vai colocar? Vitor Sá ajudando o lado direito? Você tem ali a possibilidade do Jefinho ou Júnior Santos pelo lado esquerdo? São muitas dúvidas para o Botafogo amanhã. Se o Lucas Fernandes não puder jogar, quem vai atuar? Gabriel Pires, que está muito pesado? Ou ele vai colocar Danilo Barbosa jogando com o Tietê, ali formando o meio campo com um pouco mais de pegada? São muitas questões que o técnico Luiz Castro tem que ver, isso a gente vai trazer o Botafogo liberando a lista dos relacionados dentro do nosso giro de notícias com o nosso pré-jogo de Botafogo e Internacional. Mas a questão é, 18 mil ingressos colocados à venda, já foram comercializados, ainda tem pouco galera. Comprem amanhã, você pode comprar lá no Newton Santos, é jogo para pelo menos 25 mil pessoas, 6 horas, jogo bom, horário bom. Chegue em casa ali, dependendo do local onde você estiver, por volta das 8, 8 e meia da noite, compareçam lá no Newton Santos. É importante que a nossa torcida vá junto, que chegue junto, porque é uma partida importantíssima. Não vamos abandonar o Botafogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Como trouxemos dentro do nosso almoço com o TF, Cristão Garcia disse que 58 pontos uma equipe está dentro da Libertadores. O Botafogo precisa de 5 vitórias, temos 43, jogaremos 5 pelejas na nossa cidade. Então, é hora da arrancada, é hora do nosso Botafogo mostrar a sua força. Amanheceria no Newton Santos, lembrando que teremos a nossa live pós-jogo diretamente da Casa Alvinegra, espero, e com uma grande vitória do nosso Glorioso. Esse aqui é o nosso Noite Alvinegra, que está em nome de Estrela Bet, se você gosta de fazer a sua fezinha marota, moleque, serelepe, entre na Estrela Bet. Já fiz a minha fezinha no Botafogo, está pagando 2,25, coloquei 5, então, se o Botafogo ganhar, eu ganho mais de 100 reais para ali, para fazer amanhã um rango maneiro, maroto e serelepe ali, bem light, porque estou agora uma pessoa slim dentro, lá, com a ajuda da Estrela Bet. Se vocês ainda não fizeram cadastro, estão dando mole aqui, QR Code, link no primeiro comentário, entre na Estrela Bet, que ela é nossa parceira e eu recomendo. Rota a vinheta, que daqui a pouco estou de volta. Hoje eu acompanhei a partida entre Botafogo e Voltaço pelo Campeonato Carioca Sub-15, o Botafogo venceu por 1x0, tem ali uma vantagem bem interessante para a segunda partida das quartas de final, vai acontecer semana que vem no Cefat. E conversei com o Tiano Gomes, que é o responsável, gerente da base do Botafogo, e ele falou sobre todo esse processo, né, da reformulação, de como está o trabalho da base Alvinegra nesse ano de 2022, né, planejando também o ano de 2023, ele traz muitos detalhes para quem acompanha aqui o nosso Noite Alvinegra. Falei, Tiano. Tiano, vitória, Sub-15, jogo importante, Sub-15 que é atual campeão carioca e, novamente, Botafogo mostrando que a base é o futuro do clube, né? É isso, o trabalho vem sendo feito por todos os profissionais, numa nova fase do nosso clube, e a gente segue batalhando bastante, buscando melhores jogadores, principalmente desenvolvendo melhor os jogadores, para que a gente possa, ano a ano, categoria a categoria, entregar cada vez melhores jogadores à nossa equipe profissional. Tiano, rapidinho, eu sei que vocês têm que ir lá fazer o fechamento em relação ao jogo de hoje, como que está sendo essa interação que está sendo feita, a gente tem visto ali que o Botafogo EI está tendo o início, e como que está sendo isso para você, que já está no clube há alguns anos, vendo essa mudança que o Botafogo está tendo na parte estrutural, na parte de comando? Hoje, acho que está um pouco até mais fácil, a gente sempre fala assim, pô, Botafogo antigamente tinha que fazer a escolha de Sofia para fechar alguns contratos, e hoje as coisas estão um pouco melhores e tendem a melhorar mais o futuro. É, muito bom, é uma metodologia nova sim, é SAF Botafogo, é uma forma nova de gerir um clube com um dono, e o direcionamento é muito bem dado dentro do clube, a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer. Quando a gente estava um pouquinho antes com a dificuldade financeira, com tudo que a gente tinha, a gente já tinha um, confesso que, um bom trabalho sendo realizado pelas pessoas que tem dentro do clube, principalmente na base, essa continuidade vem sendo dada, e agora com a condição financeira, com uma estrutura cada dia melhorando, eu tenho certeza que o resultado vai ser melhor, mas a responsabilidade também vai ser melhor, a cobrança vai ser maior, e a gente, cada um que está aqui dentro tem que estar muito preparado para isso, para que a gente entregue a nossa torcida, jogadores no profissional, e vitórias e títulos na nossa base. E esse ano os resultados estão aparecendo, né, Botafogo está bem na OPG, conseguiu uma grande vitória entre Simão e Fluminense, hoje a gente está aqui, um bom resultado na primeira partida das quartas de final do Carioca, sub-15, sub-17 bem, então o ano está tendo bons resultados também nesse início de trabalho. É, a gente vincula sempre os bons resultados, principalmente com o que a gente vê, é o processo que a gente está fazendo, semana a semana, dia a dia, isso é o principal, organizar cada vez mais isso, pensar individualmente cada jogador, o que a gente pode fazer para cada um deles a cada dia, não só dentro do clube, mas como fora do clube, com as suas famílias, com as escolas, para que a gente evolua eles como seres humanos, que eu tenho certeza que dessa forma a gente vai construir melhor os jogadores aqui dentro, principalmente com o entendimento que eles têm que ter de vida e do que o futebol proporciona, não é só financeiro, é assédio, você é o mais famoso onde você mora, então tudo isso a gente tem que prestar muita atenção, para que a gente, se a gente vai conseguir fazer um jogador, que é o nosso principal objetivo, a gente não pode ter certeza, mas que a gente vai fazer melhores pessoas e meninos, uma formação muito melhor, a gente vai estar sempre junto com a família e com as escolas para isso. Tiano, obrigado. Grande abraço a todos, acompanhe o Fogão na Base, que a gente está batalhando cada dia mais. Isso é bacana, o Botafogo mudando estruturalmente, tendo um clube muito melhor, sendo um clube muito mais estável, e agora, a gente tendo essas possibilidades, de você conseguir algo que era tão simples, o Botafogo não conseguia fazer antigamente por falta de recursos, contratos de formação com jogadores, agora você consegue fazer contratos de formação, e você tendo essas possibilidades, o que acaba acontecendo? O Botafogo, ele consegue ter ali uma imersão melhor nos atletas da base, você não tem tanto risco. Se você tem ali 5, 6, 7, 10 jogadores em uma categoria, acima dos 14 anos, que você consegue dar o seu contrato de formação, é muito simples, você não precisa fazer a escolha de Sofia, esse aqui eu vou pegar, esse aqui não, torcer para esse aqui não dar tão certo para não perder. O Botafogo não consegue colocar agora um contrato de formação para todos os atletas, isso é um grande passo da nossa divisão de base. Até mesmo o João Costa estava no estádio Raulino de Oliveira, ele tem acompanhado de perto todo o processo da base, isso é muito bom para o Botafogo, que está todo mundo bem próximo ali, na condução das nossas divisões de base. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Estamos juntos, fogo neles, para cima deles fogão, sempre fogão. Então, aqui é o canal do TF, feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Dentro do nosso giro de notícias, com o nosso pré-jogo, a lista dos relacionados, todos os detalhes de Botafogo Internacional e amanhã, 18 horas, Newton Santos, 20 horas live pós-jogo. Tamo juntos, um abraço, fogo, junto sempre, valeu. Eu vou no Newton Santos, e vocês? Beijo.